Os consoles ou videogames Que seja de original Pirata, areia, pedra, minério Tanto faz Todo mundo ama Aliás, fala que você não tem um videogame Fala qual é o seu videogame aqui nos comentários abaixo Então galera Eu vim aqui só pra falar rapidão Que sábado Dia 26 Vai ter um especial de Tassanandas Porque o Tassanandas vai É Vai bater os seus 15 anos de idade Então vai aí no meu canal 15 anos de Tassanandas Fica ligado sábado E bora voltar pro vídeo Mas antes galera de eu falar Os consoles Deixa aqui o like Se inscreve aqui embaixo E ative o sininho Que tá do lado do botão de inscrever-se Então agora bora pro vídeo Primeiro Videogame da lista É o Nintendinho Nintendinho Foi feito pela Nintendo Que é um jogo magnífico Que eu amo muito Já joguei vários jogos Como o Super Mario Super Mario 2 Super Mario Bros. 3 E o Dunk Hunt Mano Super Nintendo É Feito Super Nintendo não O Nintendo Feito muito sucesso Ninguém parava o Nintendinho E mano O Nintendo Pelo menos É Um jogo que fez Marmacou a infância E a época Outro jogo também Muito legal É o Master System Que veio sim Para acabar com a era do Nintendinho Mas Infelizmente não conseguiu Foi feito pela Sega Não tem jogos que eu posso falar Mas 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 Também é muito legal É Veio pra acabar com a Nintendinho Foi feita pela Sega Quem não lembra Aquela clássica Sega E depois galera E depois galera O Nintendinho Claramente venceu E a Sega Não queria saber Foi logo fazer Outro videogame Com seus 16 bits Que o Nintendinho Na época Era 8 bits E veio com o nosso Grandioso Magnífico Mega Drive Mano O Mega Drive É sensacional Tem vários jogos Como Sonic 1 Sonic 2 Sonic 3 Outros jogos aí E mano Ele venceu o Nintendinho Mas o Nintendinho Muito batalhou Quase venceu Mas Ninguém parava O 16 bits Do Mega Drive Mano O Mega Drive Feio muita história É um dos melhores jogos É E É isso que eu tenho falado O Mega Drive Quando viu Outro videogame Magnífico Que Foi feito pela Nintendo É claro Para ganhar A Sega Do Mega Drive E de novo O 16 bits O Super Nintendo O Super Nintendo Que veio seus 16 bits E processamento Com aqueles jogos Magníficos Como Super Mario World Super Mario Vários E Mano O Super Mario O Super Nintendo Veio Para acabar Com tudo Venceu o Mega Drive De vez O Super Nintendo Veio lá O Mega Drive Estava lá batalha Com o Nintendinho Venceu O Super Nintendo Deu um Hadouken No Mega Drive O Mega Drive Só E venceu A Sega Que Tava Com muito poder Na época E marcou Muito Super Nintendo Outro jogo Galera Que marcou Muito Na reforça Foi o Play 1 Quem nunca Jogou o Play 1 Vai falar Que você nunca Jogou Play 1 Foi acho Que o primeiro É Videogame Que foi feito Com aquele CD Uma tampinha Assim Então abria Botava o CD Disco Que outros videogames Era por fita Tinha um HDzinho Dentro da fita Então botava a fita Tudo que era da fita Aquele negócio Plástico Era plástico Nada O que botava mesmo Era HDzinho Aí tu botava lá E via Botava assim Quem nunca foi lá E veio na fita E funcionava Então galera É O Play 1 Foi o primeiro Acho que videogame Eu acho Que teve com o disco Botava um CD E botava lá O Play 1 Ai não Por que tá caindo Da hora Veio também Com o Tomb Raider GTA GTA 2 E vários jogos Aí magníficos E também Tem outra Videogame Que o Playstation Fez E pra ser O outro Videogame Pra fazer mais sucesso Que o Playstation 2 Sim O Playstation 2 Magnífico Mano O Playstation 2 Fez muito sucesso Vários jogos bons Mano Os gráficos Tipo A gente vê Um gráfico Aí Bonzão Naquela época Tu vê Agora Bota o gráfico De Playstation 4 Bota o de P2 Playstation 2 É uma merda Uma bosta Mas na época Galera Era diferente O que a gente vê No Playstation 4 Agora A gente vê No Playstation 2 É sério Tem vários jogos Magníficos No Playstation 2 Como O GTA Vice City GTA 3 O GTA San Andreas Black O Vários jogos Aí Magníficos Eu não tenho Falar nada Do Playstation 2 É Magníficos Outro Para Ver E ganhar Do Playstation 2 Foi o Xbox Sim A Microsoft Fez um game Para derrotar Playstation 1 Playstation 2 Mas você tá brincando Arthur Sim galera A Microsoft Tentou E não Venceu Com o Xbox Não Xbox É feio É feio Mas Mano Xbox Fez um sucesso Quase venceu Do Playstation Mas não Venceu E a Microsoft Claramente Estava planejando Para outro Videogame Ganhar Do Playstation A Microsoft Lançou O Xbox 360 360 Com aqueles Gráficos HD Pica Foi o primeiro Eu acho Game Com HD Mano Muito bons De gráficos Eu tenho Xbox 360 Seja desbloqueado Desbloqueado É o melhor Videogame Que Já foi Feito E Marcou Muito É Não tenho O que falar Como o Playstation 360 Como Tem vários jogos GTA 5 Vigta 5 O Tomb Raider Rise of the Tomb Raider O Red Dead Redemption Monster Wanted Entre outros Sim galera A Playstation Tentou E não conseguiu Ele fez o Playstation 3 Que é um game Magnífico Eu Vários Plans Do Playstation 3 Mas galera Desanimou Para o Playstation O Playstation O Playstation 3 Não foi Muito sucesso Fez Todo mundo Comprou Mas Quando comprou Teve até A linha amarela Ou vermelha Então Mano Playstation 3 É um dos melhores Games Não tenho o que falar Mas Não sei porque Dava esses problemas Galera Mas Deixa O Playstation 3 Não conseguiu vencer Do Xbox 360 Mas Tentou E fez um Grande sucesso Aí O Playstation Acabou E apelou Muito Criou O Playstation 4 Sim galera O Playstation 4 Contra o Xbox 360 Fala aqui Vão ganhar Claro que é o Playstation 4 Né galera O Playstation 4 Venceu E venceu Assim ó Toma Xbox Se a Xbox Caiu em um hit Mano Xbox É O Playstation 4 Por favor Ó Bota aí nos comentários Nintendo Ou Sega Xbox Ou Playstation 4 Bota aí nos comentários Aí embaixo Quem Você prefere Galera Eu prefiro a Xbox E eu prefiro a Nintendo Mas deixa Bora falar sobre o Playstation 4 Mano Playstation 4 É um game Magnífico Que com É Tem também o Playstation 4 4K É muito bonito Bóris games Como Uncharted The Last of Us GTA 5 Para Primeira pessoa Que vem assim ó Tu vem assim Primeira pessoa É The Last of Us 2 Mano Tá vindo a parte 2 Mobile Spider-Man E vários jogos aí Então Playstation 4 É um jogo magnífico Agora do Nintendo Switch Que fez muito sucesso É um dos melhores jogos Que a Nintendo já fez Mano Fiz muito sucesso Tem vários jogos Como O Mario Merck Mario BQ2 Que fez muito sucesso Mano Nintendo Switch Eu posso falar de nada É um dos melhores games Eu só Nó Após Nintendo Switch Nintendo Fez um bom trabalho E né Bora para outro Outro game Que marcou muito Galera Foi o Xbox One Não vencer O Playstation 4 O Playstation 4 Venceu Que nem o Xbox 360 Venceu O Playstation 2 E o Playstation 3 Já O Playstation 4 Venceu O Xbox One E Xbox E O Xbox 360 Mas Na minha O Xbox One Eu acho melhor Porque também É evolução Bota nos comentários Bota nos comentários Não Xbox X One X Ou Playstation 4 Pro Bota nos comentários Também É um dos melhores jogos É a mesma coisa Que o Playstation 4 Tiraram alguns jogos Aí Trouxe Fortnite Vários games Aí É muito bom Xbox One Não tenho que falar De nada E é Xbox One Um dos melhores games Que já foi O vídeo foi curto Foi menos de 10 minutos Tá Mas você não vai me cobrar Eu me cobrei Porque eu tinha feito Outro vídeo E o áudio Ficou muito ruim Galera Sério O áudio Ficou muito ruim Ficou tipo Eu fazia um movimento De boca E saia depois A fala Então eu tive que fazer De novo Eu tô desanimado Mas acho que Esse daí Ficou até melhor O outro Ficou na Não O outro ficou melhor Mas Dá pra fazer Eu posso até botar O vídeo pro ar Não Na verdade Eu excluí ele De raiva Mas né Segue em frente Deixa o like Galera Se inscreve no canal Ative o sininho Ó galera Eu tenho uma gelaquinha aqui Slime Que vai ser do canal Botem aqui embaixo Qual vai ser o nome dele Gelaquinha CJ Ou Amoeba Braba Amoeba Braba Não Amoeba Boladona Jelequinha Ou CJ Bota nos comentários Qual você prefere Ó CJ Jelequinha Ou Amoeba Boladona Bota nos comentários Eu vou ver Então galera Infelizmente o vídeo Acaba por aqui Sábado vai ter O negócio Vai ser o Vídeo O último Não vai ter mais vídeo Amanhã Quinta e sexta Não vai ter galera Eu ia fazer sexta Quinta Mas Eu não tô com vontade Eu tenho um trabalho Pra fazer da escola Também Tipo uns trabalhos aí De cartaz Então eu não vou fazer Só sábado Que eu tenho um tempo livre Pra fazer Posso fazer em qualquer hora Eu posso hoje jogar Fala Então É galera Então foi isso Valeu Falou Tchau A gente conversa outro dia Valeu Tchau Tchau